E aí Na verdade sou eu quem tem que agradecer, né? Eu tenho um problema sério porque eu adoro falar, como se me mostra aqui, e também eu adoro falar. Então eu estou entendendo que são 45 minutos, né? Se eu começar a me perder um tempo, por favor. Porque esse tema em particular é um tema que me fascina, eu acho muito bonito. Curiosamente, quando eu estava discutindo, eu estava pensando o que eu ia fazer no meu doutorado, na minha carreira funcional, isso logo depois do mestrado, não vou falar como foi, mas faz um tempo, eu falei, poxa vida, né? Eu podia fazer doutorado na França, porque tinham acabado de desenvolver lá, com a tarde, um microscópio ângulo. E aí eu falei, poxa vida, né? Eu tinha interesse em trabalhar com sistemas biológicos, e falei, que ótimo, né? E acabou não dando certo. E tempos depois, quando foram desenvolvidos equipamentos, microscópios mais eficientes, mais adequados, eu tive a oportunidade de retomar essa espectroscopia ramaplicada para um assunto que me encanta muito, que é patrimônio cultural. Na verdade, vou mostrar para vocês que patrimônio cultural, de uma maneira geral, ele está muito ligado a bens culturais, que a gente normalmente associa, né? Pinturas, esculturas, também com arqueometria. E a parte forense, por incrível que pareça, ela une todas essas coisas, né? E é muito difícil, hoje, você fazer espectroscopia ramaplicada sem colocar um pezinho na parte forense, porque a decorrência é direta. Então, só para a gente localizar um pouquinho, eu vou falar sobre bens culturais, que são itens, né? Que são objetos, que podem ser materiais, imateriais, tangíveis ou intangíveis, e que caracterizam uma população. Então, principalmente nesse período de globalização, é muito importante a autodeterminação dos povos, aquilo que te dá identidade, né? Enquanto um grupo localizado de pessoas. Daí a importância de preservar, principalmente, esses bens, né? E, por incrível que pareça, essa preocupação com preservação, conservação de bens culturais, ela é relativamente recente. Mesmo na Europa, que tem uma tradição de muito mais tempo com esse assunto. Então, esse assunto, ele tem sido, assim, tão fascinante, e a forma aplicada de uma maneira geral, que a gente já foram organizados vários eventos, né? Eu tive a oportunidade de participar da organização de vários desses, ciências, mas eu fico muito feliz de ver que é uma atividade que vem num crescente. As pessoas estão cada vez mais se interessando por isso, e é essencial pro desenvolvimento de massa crítica, né? Como eu disse pra vocês, nessa figura, eu procuro mostrar a relação que existe entre o que eu vou falar hoje, que é essa parte de arte e arqueometria, e essa parte aqui de química forense. Então, por exemplo, essa interseção aqui, essa sobreposição das ciências forenses com a arqueometria, por exemplo, é a investigação de sítios de sepultamento. Então, aqui no Brasil é mais raro, né? Mas na Europa, por exemplo, vamos fazer uma estação de metrô, né? Dizem até que quando vão cavar o jardim, acham sítios arqueológicos, né? Você imagina fazendo um buraco, de repente, você encontra resíduos de alguma ocupação anterior. E com muita frequência esses vestígios, eles têm ossos. Como é que você sabe que aqueles ossos não são ossos recentes? Alguém foi assassinado e enterrado ali, né? Então, essa parte de sítios de sepultamento, eles são, é uma parte bastante viva, para a gente não levar para cima. Essa interseção entre arte e arqueometria, a gente tem os reflexos na arte do péssimo, né? Nos vestígios deixados por culturas antigas. E, finalmente, a interseção da arte com a química forense, permite que a gente estude um campo que é muito interessante, a gente tem com as falsificações, né? Das fraudes. E eu sempre falo isso porque, aparentemente, é um fato, né? Que, assim, o eixo Rio-São Paulo-Minas, que é o eixo mais movimentado da arte, né? Para a cultura, estima-se que 20% das obras comercializadas sejam falsas. E aqui no Brasil a gente tem uma particularidade muito grande, né? Se eu resolvo, por exemplo, falsificar um quadro, eu vou lá e pinto um quadro e a cena de Cavalcante. Aí eu vou vendendo para uma galeria. A pessoa compra, me paga, tal. De repente, alguém percebe alguma coisa estranha e vão atrás de mim. Ah, por que isso é uma falsificação? Eu não vou ser presa. Eu, muito provavelmente, vou pagar algumas cestas máscaras. Eu pego o meu quadro, ponho lá no braço e vou vendendo para a próxima criatura que eles vão encontrar. Porque tentaram mudar a legislação do Brasil, mas é uma infração, não é um crime. E nem é penalizado com a apreensão da obra. Então, isso é praticamente um estímulo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Eu preciso falar um pouquinho, vou falar muito rapidamente sobre o que seja espectroscopia Raman. Eu realmente não me lembrava ser bem de ter feito o seu primeiro espectro, não? Mas eu também, então. Tá bom. Mas, de uma maneira geral, quem já viu alguma palestra minha já viu essa figura aqui, né? Porque eu também não tive tempo de fazer nenhuma outra. Mas, quando os átomos estão vibrando, eles criam uma heterogeneidade na nuvem eletrônica, modificando a polarizabilidade do rolé. Qualquer tipo de espalhamento que vocês possam imaginar, ele só vai existir se houver algum tipo de descontinuidade no meio. Se o meio for perfeitamente homogêneo, não vai acontecer nada. Eu sempre faço uma brincadeira que não dá mais para fazer, né? Eu aponto o laser pointer assim para o teto e falo assim, óbvio que vocês não estão vendo o feixe de laser subir. Porque o ambiente, ele está limpo. O detetor são os olhos de vocês. Está a 90 graus da propagação. Vocês não vão ver mesmo. Tem que ter alguma coisa aqui no meio que espalhe. E aí, normalmente, eu bato giz, né? Naquela época o pessoal fumava e até pedia para alguém soprar. Só que, né, também não tem mais giz. Então, eu preciso ter alguma descontinuidade que espalhe a luz na direção de vocês, né? Ou na direção do detetor. No caso da espectroscopia rama, essa descontinuidade é essa flutuação na polarizabilidade, né? A facilidade, né? A polarizabilidade a gente descreve como a facilidade com que a luz eletrônica se disforce. Então, o que eu estou representando aqui é uma simulação de um espalhamento inelástico. Porque eu entro com uma radiação monocromática de um laser, né? E acabo gerando em todas as direções luz. E vocês podem ver que tem outras cores. Portanto, outros comprimentos de onda. Portanto, outras energias. E se eu registro a energia, né? Ou o comprimento de onda dessa radiação espalhada em função, né? Comprimento de onda e intensidade, eu tenho o que a gente chama de um espectro rama. Então, o espectro rama, como ele depende da vibração, ele traz uma informação que é muito parecida com a informação que a espectroscopia de absorção infravermelha está. Mas são fenômenos físicos distintos. Na absorção infravermelha, eu tenho, eu preciso que aconteça uma variação no momento de polar com a vibração. No caso da espectroscopia rama, eu preciso, porque eu tenho que ter a descontinuidade, eu preciso que haja uma variação na polarizabilidade. Então, isso aqui é um exemplo típico, né? Também é uma figura que eu sempre uso, porque eu acho que é muito explicativo, né? No infravermelho, você aniquila um fóton de pequena energia e leva o teu sistema de um estado V0 para um estado V1. O fóton é aniquilado, caracteriza a absorção. Eu tenho que ter, né, dois autoestados definidos para o meu sistema. No caso da espectroscopia rama, não. Eu uso qualquer energia de laser, isso aqui não é o autoestado. O fóton perturba a molécula e acaba gerando, normalmente, né, o que acontece em maior proporção, é o espalhamento elástico. Ele relaxa essa energia ali para o estado fundamental. Mas um evento menos provável, mas que também acontece, ele relaxa para um nível vibracional excitado. Então, se eu computo a energia do fóton que entra, que eu conheço muito bem, e a energia que eu estou pedindo do fóton espalhado, eu tenho exatamente a mesma informação que eu tenho no infravermelho através de dois fenômenos físicos distintos. Essa figura, né, ela mostra uma molécula de baixa simetria. E eu tenho o espectro de absorção infravermelho e o espectro rama. Então, notem que o espectro rama, ele é mais simples que o infravermelho. Eu não tenho logos de combinação, não tenho sobretomos, é que o espectro é mais simples. Mas, e eu tenho uma variação também, uma diferença nas intensidades relativas, porque os fenômenos são distintos. Mas, notem que todas as bandas que eu tenho aqui embaixo, eu tenho aqui em cima também. Aí a pergunta que não quer calar, né? Essa maluca vem lá de São Paulo para falar da aplicação da espectroscopia rama em patrimônio cultural. Ela fala que é igual à absorção infravermelho, que eu conheço muito bem. Então, por que vai usar rama? Porque tem umas diferenças que residem no fato do rama não depender de absorção e sim de variação de coloriçabilidade. Como é que a gente faz um espectro, né? Então, conhecendo o fenômeno, o que é a microscopia rama? Eu simplesmente acoplo um microscópio que tenha um monocromador, um microscópio que tem algumas características que não tem ao caso. Aqui está o meu monocromador. Do lado de cá, escondidinho, está o detector CCD. E nesse caso aqui, tem uma peça que está sendo analisada ao diante do microscópio. Alguns sistemas eu posso tirar essa lente, colocar uma fibra ótica, super tranquilo. Então, se couber aqui no estágio do microscópio, eu consigo estudar com o aparelho desse tipo. Antigamente não dava, né? Os aparelhos não dá para imaginar levando um desse aqui, por exemplo, uma caverna para estudar uma pintura no teste. Hoje em dia existem muitas possibilidades. Então, por que que eu vou usar espectroscópio rama ao invés de absorção infravermelho? Porque tem muitas diferenças, né? Quando a gente fala de patrimônio cultural, do mesmo modo como a gente fala de ciências forenses ou química forense, é extremamente importante que você preserve aquele vestígio que pode se transformar numa evidência, né? Desde que ele seja capaz de ligar um suspeito a um determinado crime. No caso de patrimônio cultural, a mesma coisa. E a gente tem vários exemplos aí, né? Talvez o que as pessoas consigam, no momento, se lembrar um pouquinho melhor, que é o meio cultural, é o... como é que chama? O seu sudário. Não é? É... jamais alguém vai permitir, de novo, né? Que sejam recolhidas as amostras daquele sudário para análise. Porque, em primeiro lugar, as pessoas não querem que nenhum fragmento por menor que seja, ele seja destruído. E essa é uma característica. Nós, cientistas, de uma maneira geral, quando chega alguém... Isso está mudando, né? Felizmente. Mas, antigamente, quando chegava alguém com um problema para analisar, falava assim, olha, eu tenho essa pecinha aqui, ela é extremamente rara, você pode analisar? Não, lógico que eu posso, né? Porque o cientista acha que ele pode analisar tudo. E a pessoa do lado de lá, ou o curador, ou o responsável por aquele objeto, ele vê o cientista de um jeito muito glamouroso também, né? O cientista é aquele cara que resolve tudo, né? Para o leigo, o cientista... Infelizmente, para alguns de nós também, né? Para o leigo, o cientista lida com a verdade, lida com o modelo. As pessoas esquecem que ciência está baseada em modelo. Então, se o cientista fala, né? Então, lá que é a verdade. Então, cria esse químico glamouroso. E aí, o que a pessoa faz? Ela tem, normalmente... Ela não tem muita percepção de valor, né? Ela faz um buraquinho para tirar um pouquinho de amostra. Então, existem várias situações, assim, que eu acabei ouvindo, de pessoas que entregaram o objeto em confiança para análise e receberam o objeto de volta com um monte de pedacinho faltando. Então, esse é um problema sério. É a questão da não destrutividade, né? Então, se você usa o feixe de laser para estudar, desde que esse laser tenha uma potência baixa, você não vai causar nenhum problema para a nossa. Se você não tiver cuidado, pode causar sim. Você pode fazer um buraco para a nossa. Mas, enfim... A espectroscopia vibracional, de uma maneira geral, ela dá muita informação. É diferente de um espectro de absorção que é larga, né? Eu não tenho problema com a água. Quem já tentou estudar para o infraverber, qualquer coisa que tenha água ou OH, é um problema, atrapalha pra caramba. No caso do Raman, eu estou olhando a variação da polarizabilidade. Eu estou olhando a variação do momento dipolar. E a polarizabilidade da água, intrinsecamente, é muito pequena. Então, a água não interfere. Eu posso fazer espectros, realmente soluções à costa, sem nenhum problema. Eu posso estudar, como vocês viram, um objeto diretamente. Eu não tenho que manipular o objeto, tirar um pedacinho, fazer um cortezinho. Eu não tenho que triturar. A gente usa muito, hoje em dia, a TR, né? Mas, para você usar o TR, com muita frequência, se você tiver um material sólido, você tem que triturá-lo, para ter um contato ótico bom com o cristal. Então, vamos lá.